Vamos cantar! Olha que maneiro, tem tambor em pandeiro Cavaco e violão, a mora dessa Quando chega sexta-feira eu vou pra flagodeiro E você não se cansa de pagode Dança miudinho, vem no sapatinho Agita no refrão e se sacode Meu samba com carinho te faz feliz, feliz Tudo nessa vida é você Vamos saltar! Vamos saltar! Se arruma fica linda que eu tô chegando aí Espera que essa noite eu vou ser Um show, um samba a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente E a cuica chora e faz o povo todo balançar Lado pro outro, pra trás e pra frente Samba a gente bota, bota pra quebrar Ninguém segura a gente A cuica chora e faz o povo todo balançar Lado pro outro, pra trás e pra frente Lê 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 Vai pra pra lá Lê 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 E a cama Lê 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 Tirando a roupa É isso aí! Lê 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 Lá em casa Lê 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 É Na cama Lê 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 Tirando a roupa Tô louca